RKA4JL Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de matemática. E agora eu vou falar com você sobre problemas de partilha. O que é uma partilha? Partilha é fazer uma divisão em partes. Para falar de problemas de partilha, vamos colocar aqui o problema 1. O problema 1 diz o seguinte. Filipe e Gustavo são irmãos e ficaram responsáveis pela realização de algumas atividades domésticas durante o fim de semana. Gustavo, o mais velho, trabalhou durante 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Já Filipe trabalhou apenas 1 hora no sábado. O pai deles comprou 12 caixas de bombom como recompensa pelo trabalho e decidiu dividi-las de maneira proporcional ao esforço de cada um. Quantas caixas de bombom cada um deles recebeu? Vamos lá, então. Vamos observar que o critério escolhido pelo pai deles para fazer a divisão dessas caixas de bombom que ele comprou para os dois é o critério do esforço. Então, ele quis dizer o seguinte. Quem trabalhar mais, quem trabalhou mais deve receber mais. Quem trabalhou menos vai receber menos. Então, a maneira que ele quer usar para dividir as caixas de bombom entre os dois irmãos não é uma maneira simples de dar a metade para cada um deles. Vamos dividir de forma igual. Vamos dividir levando em consideração o esforço que cada um deles teve para realizar essas tarefas. Já que é uma recompensa pelo trabalho deles, o pai quer dividir dessa forma, ou seja, beneficiando aquele filho que trabalhou mais. Então, a gente vai colocar aqui. Levando em consideração esse critério, ele quer usar o esforço. Então, vamos escrever aqui o que a gente tem no problema. Então, se a gente for pensar no critério do esforço, eu vou escolher aqui. Eu tenho o Felipe, o Felipe, e eu tenho aqui o Gustavo. Vou colocar cores diferentes aqui para a gente fazer essa divisão. Então, eu tenho o Felipe e tenho o Gustavo. O Felipe, o que eu sei? Eu sei que o Felipe trabalhou durante uma hora no sábado. Então, está escrito aqui, Felipe trabalhou apenas uma hora no sábado. Já o Gustavo trabalhou uma hora no sábado e também trabalhou uma hora no domingo. Então, uma hora no sábado e uma hora no domingo. Então, uma hora no sábado mais uma hora no domingo. Então, nós temos aqui, vou colocar essa informação aqui, sábado, domingo. Então, no sábado, os dois trabalharam a mesma quantidade, porém, o Gustavo trabalhou no domingo e o Felipe não. Então, eu posso dizer aqui que o total que o Felipe trabalhou durante o final de semana foi de uma hora. Já o total que o Gustavo trabalhou durante o final de semana foram duas horas. Então, a gente percebe aqui que o Gustavo trabalhou mais. Estes dois aqui não ficou legal. Então, duas horas. Então, se o Gustavo trabalhou mais, o Gustavo deve ganhar mais, já que a gente está levando em consideração o esforço. O Gustavo trabalhou mais, se esforçou mais, merece ganhar mais. Então, o Gustavo trabalhou duas horas, enquanto o Felipe trabalhou uma. O Gustavo trabalhou o dobro do Felipe. Então, seguindo o critério que o pai escolheu, o Gustavo deve levar o dobro do que o Felipe levar. Então, o que a gente vai começar fazendo aqui é o seguinte. Já que a gente quer fazer uma partilha, a gente quer dividir, a gente vai fazer uma divisão. Então, é uma divisão em partes. Então, a gente vai dividir isso aqui em partes. Não vamos fazer essa divisão em partes iguais. Nós não vamos pegar isso aqui e dividir a quantidade de caixas por 2 e dar metade para um, metade para o outro. Nós vamos levar em consideração o critério que o pai escolheu, que é do esforço. Então, a gente sabe que se a gente der uma parte para o Felipe, o Gustavo deve receber duas partes iguais a essa que foi dada para o Felipe. Então, para cada parte que eu der para o Felipe, eu tenho que ter duas partes iguais a essa para o Gustavo. Então, a ideia nossa de fazer essa divisão é essa. Bom, eu vou fazer essa divisão de duas maneiras distintas. Vou começar mostrando para você aqui. Vamos colocar... Opa, sumiu. Vamos colocar aqui as caixas... Sumiu de novo. Volta aí, parecendo mágica. Vamos colocar aqui as 12 caixas. Então, aqui nós temos 12 caixas de chocolate. Como é que nós vamos fazer essa divisão aqui? Vamos colocar a cor roxa aqui para o Felipe e vamos colocar a cor verde aqui para o Gustavo. Então, como eu tenho que dividir isso aqui em partes e eu sei que o Felipe, que trabalhou uma hora, e o Gustavo, que trabalhou duas, se eu der uma caixa de bombons aqui para o Felipe, eu tenho que dar duas para o Gustavo. Então, para cada caixa que eu escolho entregar para o Felipe, eu tenho que pegar duas caixas e entregar para o Gustavo, para ser justo com o critério que o pai escolheu. Então, aqui eu vou pegar essa caixa aqui. E essa caixa aqui eu vou dar para o Felipe. Vou falar, Felipe, essa é sua. Bom, o que eu tenho que fazer? Imediatamente pegar duas caixas e entregar para o Gustavo. Então, essa aqui é do Gustavo. Essa daqui também. Ótimo! Então, sempre que eu pegar uma caixa aqui, vou dar essa daqui agora para o Felipe, o Gustavo tem que receber duas. De forma que estou mantendo a proporção de acordo com o trabalho dele. Já que o Felipe trabalhou uma hora, eu dou uma caixa para ele. Já que o Gustavo trabalhou duas, o Gustavo ganha duas. Então, para cada caixa que o Felipe leva, o Gustavo leva duas. Então, a gente está pegando aqui agora, colocando essa daqui agora para o Gustavo. E essa daqui também vai ficar para o Gustavo. Então, se a gente fizer essa divisão, a gente vai aqui. A cada uma caixa que eu dou para o Felipe, eu escolho dar essa daqui para o Felipe, eu tenho que dar duas aqui embaixo para o Gustavo. Então, eu venho aqui e pego essas duas e entrego para o Gustavo. O que você vai perceber é o seguinte, quando a gente já terminar aqui agora... Então, essa última aqui de cima vai ficar para o Felipe. E aí, nós vamos ter duas aqui embaixo para o Gustavo. Então, o que você consegue perceber é que a gente conseguiu fazer essa divisão e a gente, com certeza, respeitou o critério que o pai escolheu. Por quê? Sempre que eu circulei uma caixa de bombons aqui para o Felipe, eu circulei duas para o Gustavo. Então, eu já fiz essa divisão de acordo com o que a gente queria no problema. O que a gente queria no problema? Que o Gustavo, por ter trabalhado o dobro do tempo, vai ficar com o dobro de caixas de bombom, para ser justo de acordo com o critério que o pai deles mesmo escolheu. Então, se a gente colocar aqui Felipe e vamos colocar aqui Gustavo. Então, se a gente observar aqui quanto a gente entregou para cada um deles, nós temos aqui o Felipe, ele ficou com uma, duas, três, quatro caixas. Quatro caixas de bombom foram entregues ao Felipe. Já o Gustavo ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito caixas. Oito caixas de bombom foram entregues ao Gustavo. Logo, a gente percebe aqui que do total de doze caixas, nós fizemos uma divisão em partes, de modo que o Felipe ficou com uma parte que correspondia a quatro caixas e o Gustavo ficou com duas partes que correspondiam a oito caixas. Então, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, a gente dividiu as doze caixas, de modo que o que o Gustavo está levando, que são oito, é o dobro do que o Felipe está levando, que são quatro. Então, a gente poderia fazer essa divisão assim, dessa forma, para cada caixa que eu dou para um, eu dou duas para o outro. Ou, se a gente quisesse, a gente poderia pensar o seguinte também. Já que o Felipe trabalhou uma hora, eu vou dar uma parte para ele. Ainda não sei quantas caixas tem, tá? Já sei, na verdade, que são quatro, mas suponho que a gente não tivesse resolvido antes, estivesse fazendo de uma outra forma. Então, o Felipe, eu vou dar uma parte... Opa, coloquei partes, é parte. Vou dar uma parte para o Felipe, e aí a gente tem que dar duas partes iguais a essa para o Gustavo. Então, se o Felipe vai levar uma parte, ainda não sei com quantas caixas, o Gustavo tem que levar duas. Então, o que eu percebo é que isso daqui é um total de três partes. Então, não adianta mesmo eu chegar aqui e dividir essas caixas aqui em duas partes iguais. Então, se eu passar uma linha aqui e falar, bom, de um lado é do Felipe, do outro é do Gustavo. Se eu passar uma linha aqui e fizer isso, eu vou dar seis para cada um. Não é isso que nós queremos no problema. Nós queremos dividir de modo que, se o Gustavo levar uma parte... Desculpa, se o Felipe levar uma parte, o Gustavo tem que levar duas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui e dividir em três partes. Então, nós poderíamos ter feito assim. Pega as 12 caixas e divide isso aqui em três partes iguais. Então, divide isso aqui em três partes iguais. E aí nós teremos o mesmo resultado. Uma dessas partes ficaria para o Felipe e as outras duas partes ficariam para o Gustavo. De modo que a gente vai perceber que essas 12 caixas divididas em três pedaços daria quatro caixas para cada pedaço, ou quatro caixas para cada parte. Então, eu teria uma parte com quatro caixas para o Felipe e teria duas partes, cada uma com quatro caixas também, para o Gustavo. Logo, o Gustavo teria duas partes de quatro caixas, cada uma, então teria oito. E o Felipe teria uma parte com quatro, então teria quatro. No total, a gente teria as 12 caixas. E aguardo você no próximo vídeo para a gente resolver o problema dois. Até lá! Tchau! 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 Tchau!